Desenhando glória droga estilo Tim Burton E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda